Bom, olá meninas e meninos, seja bem-vindo para mais um vídeo, começando um vídeo diferente hoje, não tô gostando da minha cara, mas sim o mercado comercial Esperança Viemos fazer compra aqui nele, ele fica aqui na Avenida Mateu Bem, em São Mateus, mas não sei se existe em outros mercados assim Mas é aquela coisa, né, fazendo compra em mercados diferentes que a gente nunca fez Então viemos aqui nele hoje, vamos mostrar tudo, falar o que a gente achou, como nos outros mercados Você não deu oi hoje para as pessoas Oi Então vamos lá, vamos estacionar aqui agora e já vamos lá Gente, o carrinho pegamos agora, que por onde entra, acho que pode entrar por aqui, né Então vamos lá Já gostei, estacionamento coberto, no mercado quando a gente vai, estacionamento não é coberto não Esse já é coberto, estacionamento Entramos, vamos começar lá da ponta, aí quando a gente vem Vamos fazer brinquedo aqui O Thiago foi pegar leite, né, nós dois bezerros Enquanto eu vou pegar suco aqui Suco, se vê quanto que é, porque eu anotei aqui Quinze sucos Ela tem um e meio em casa Puxa Você pega esse boto aqui Pego Nossa, eu gostei desse mercado, achei ele tão organizado Todo mercado ela fala isso, até ela vem embora, aí ela muda de opinião Eu achei esse mercado tão assim, organizado, sabe, coisa minha Trinta moçada de lá Eu acho que tô Vou levar um bolo, que os dias eu fiz um bolo pra ele Bolo de cenoura Deixa eu ver mais Vou levar um bolo de milho também pra mim fazer Ah, eu levo creme de leite Espera aí, amor Lá em casa acabou isso aqui, ó Tava, porque esses dias teve Molho pra dar só coisa Você distrata Só que tem lá, não tem? Já? Vou levar só uma É, leva uma pequena A vontade é de pegar um desse Só como vocês sabem, tô na academia Tô na academia, então eu não pego Só como sobremesa uma vez ou outra Se eu pegar um desse, quero acabar logo Imagina um outro Olha uma levação de saquinho Tô em dúvida de qual azeite pegar Se eu pego esse Galo Clássico O azeite de oliva Nunca sei a diferença Tipo, vou pegar esse aqui mesmo A gente tava usando o outro Mas como o outro não tem aqui Mas esse mesmo O fim desse mercado é que o carrinho ali não é largo Por conta do tamanho dos corredores, né Então eu acho que atrapalha um pouco o carrinho assim Eu prefiro o carrinho largo Mas o bom é que ele é alto, né Meu Deus Fica reclamando Por que você não pega da iok? Aqui, ó Não tem manteiga, parece Vou pegar essa aqui Que sabor Que dor Ah, tem umas bolachas, gente Que já me enjoou, sabe De tanto que eu comi Tipo, o clube social Ah, são sequinhos A manteigada é bom Mas eu não vou pegar essa não Eu acho que eu já peguei Você pegou? Dois ainda Nossa, ele gosta desse bolinho Também ele é muito bom mesmo, gente É muito bom É raro achar lá na quebrada Essa aqui, ó Que a mamãe falou Que é muito boa Multigrão Multigrão? É O que a gente usa Às vezes é o monange E o rexona de outro Mas não tem Vamos pegar isso aqui Um desse E um desse Vou experimentar Ai, aí a gente chegou Ai, que saudade De comprar essa pasta Só pegar de um sabor E de gergelim É, gergelim Gengibre Gergelim Gente, a gente ama A outra vez lá no mercado Atacadão Não tinha Aqui no comercial Esperança já tem Por quê? É essa daqui também Essa daqui Que eu tenho que mudar Essa pra essa Ai, não lembro Essa é coca e gengibre Acho que é a mesma coisa Só muda a embalagem Vai pegar quatro? Ah, duas ficaram É Não que demora mais Um bonete Cinco Ai, isso aqui é bom Detergente que o Thiago gosta Quanto você pega? Vou pegar só dele O que que é quanto detergente é? Seis, amor Tem seis? Já Olha o cheiro Olha o cheiro Esse aí, olha Você gostava? Olha o de peró Bom, vem aqui Fica todo olhoso É Gente, eu nunca mais Peguei a pasta cristal Por causa da minha alergia Das mãos Que eu te falei Tava Dá uma alergia ainda Olha o cheiro disso Eu acho muito bom Nossa, esse daqui dá uma nostalgia de mim Isso aqui Muito bom Esse daqui a gente comprou ele pela primeira vez Quando a gente ia limpar lá a casinha Pela primeira vez eu comprei ele Quando a gente terminou lá a reforma Eu comprei isso aqui Gostei desse daqui É bom experimentar outro Isso aqui dá onde eu usei fazer todos Falta só mais três corredores pra gente fazer Esse mercado tem bastante corredor E quanto mais corredor é mais gasto que a gente quer pegar E depois a gente vai pra área ali A gente tem fruta Essas coisas Danone, manteiga Finalizamos os corredores E agora a gente vai pra essa parte aqui Tem bastante coisa Ai, tô vendo meu suco lá de longe já Já vou ir lá pegar Já falei, meu Deus, que se eu amo o suco de laranja, né? Amo Se você olhar, você acha que não é exagero, né? Ai, não, aqui Toma mesmo Qual que você pegou pra você? É que você vai comer Ah, então você pegou já pra gente, né? É o que eu falei no vídeo, galera Eu gosto de carrinho largo, não de carrinho alto E ó, não dá nem pra... Imagina o ser humano que tá ali debaixo Lembra que a gente pegou um quibe que nem parecia quibe? Parecia uma borracha de... É Borracha de que nem era carne ainda É isso aí que é borracha? Ah, é? É Ah, então não dá pra não Imagina a caixinha Nossa, aqui parece assim pro Thiago Pô, já vou pegar Coisas de feira aqui Que a gente não faz feira Bem difícil Então eu vou pegar aqui Ainda não viu o lugar onde pesa Turvinha E tomate No seu lugar onde pesa Será que é no caixa na hora? Gente, ó Peguei batata Limão Cebola E essas coisinhas Agora a gente vai ir pro caixa Vamos, mamãe A hora Meu Deus, sai, vai pra lá Pra lá no... Amor Consegui parar Agora que é legal Ah, que louco Vai Deixa ele brincar Tá na hora que não consegui parar Tá mó pesado Meu Deus Fazer compra uma maravilha Amor, tem essas coisinhas aqui dentro Sempre teve essas coisinhas Aí, ó Vem em cima aí Gente, eu tô editando esse vídeo Das compras nesse momento E eu tava olhando aqui Pra saber, né Se eu tinha gravado a parte Do... Das compras, né Quando eu cheguei em casa E eu perdi o vídeo Não sei onde o vídeo foi parar Mas, enfim E a compra nesse mercado Deu 590 reais Meu, super em conta Porque nossa última compra Foi quase... Quase não Acho que foi 700 reais, né Enfim Muito em conta Esse mercado Continua aí com o resto do vídeo Tá bom? Gostamos muito daquele mercado Pense em voltar lá Mais vezes Gostei demais Mas, mesmo assim Quero conhecer outros mercados Fala aqui abaixo Nos comentários Qual o mercado Que a gente deveria ir Fala aqui Que a gente vai Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau